A Copa do Mundo do ano que vem pode não ser um bom negócio para todos os brasileiros. Em São Paulo, uma audiência pública discutiu hoje os impactos que os moradores vão sofrer por causa das obras para o Mundial. Depois de quase sete anos morando numa favela, ao lado do aeroporto de Congonhas, a dona Quitéria foi obrigada a abandonar a casa. A área foi desapropriada para a construção da linha Ouro do metrô. Deram três dias para a gente pensar e mais 15 para a gente sair. Aí a gente teve que se virar, eu fiquei desesperada, porque meu filho estava na creche, minha filha na escola. Aí eu não sabia para onde eu ia. Esta e outras obras foram anunciadas para a realização dos Jogos da Copa do Mundo. São Paulo será uma das sedes e vai fazer a abertura do evento. Mas a Defensoria Pública do Estado quer explicações sobre os impactos sociais que essas obras vão trazer para a capital paulista. O objetivo da audiência pública é reunir as pessoas, os atores aí que estão trabalhando em torno da temática da Copa, seja poder público, seja população diretamente atingida, seja os movimentos, entidades que estão trabalhando com essa questão, para juntar informações acerca dos efeitos e do que a Copa já está gerando de prejuízo ou de coisas boas. Moradores dos principais bairros afetados pelas obras, ambulantes, representantes do governo do Estado e do Ministério Público Federal participaram da reunião. Ela pode gerar vários entendimentos. Novas reuniões mais específicas com as partes envolvidas, pode gerar uma ação, se não se chega a um entendimento, se verifica que estão sendo descumpridas as leis, a Constituição, ou um termo de ajustamento de conduta, no qual as partes chegam a um acordo e estabelece a melhor forma de encaminhar esse processo. Legenda por Sônia Ruberti